Vocês gostam de chuchu? Eu não sou muito fã, mas na moral, com esse moinho de miso fica muito bom e além de ser refrescante no calor. Chuchu, corta a bundinha, descascou, cortou no meio, com uma colher, tira isso aqui. Ficou assim, bora cozinhar na água. Água fervendo, sal, joga o chuchu, deixa cozinhar. Enquanto isso, bora fazer o moinho de miso. Joga aí saque, mirim e açúcar. Liga o fogo e mistura isso aí. Aí a gente mistura até o álcool evaporar e o açúcar derreter. Desliga o fogo e joga o miso. Mistura isso aqui. Vai virar uma pasta densa assim, mas tá tudo certo. Passa a pasta de miso pra um pote, corta meio limão e espreme aqui dentro. Mistura e tá pronto o su miso. Cozinhar o chuchu por 6 minutos, pode tirar. Passa o chuchu pra uma água gelada pra parar a coxão e deixa descansar aí. Pega o chuchu, dá uma secadinha nele. Agora é só cortar, passar pra um prato, jogar o moinho de miso e finalizar com cebolinha. E tá aí um ótimo acompanhamento pra comer no verão.